Música Tereza, tens em teu olhar O encanto do luar O que é de sedução Tens os lábios tentadores E risos sedutores O que está coração Tens cabelos cor da noite Ao vento dando astute Um coração almeja Tu és a flor que não se alcança Só abris a balança Até apaga e te deixa Mas a flor que não se alcança Só abris a balança Te apaga e te deixa A flor que não se alcança Música Tereza, és bela e fascinante Teu corpo é elegante Igual eu nunca vi Tereza, se não for fraqueza Alguém tem de tristeza Ao lembrar-se de ti Tem o perfume da flor Magia do amor Por voz eu já sofri Por ti eu só vivo sofrendo Aos poucos eu vou morrendo Com saudade de ti Por ti eu só vivo sofrendo Aos poucos eu vou morrendo Com saudade de ti Aos poucos eu vou morrendo 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 Legenda Adriana Zanotto